E é o seguinte, em novembro de 2022, eu me recordo de mostrar aqui esse caso, o assassinato desse rapaz, do Juliano. Ele tinha 37 anos, trabalhava numa funerária lá em Pouso Alegre. O Juliano tava lá, na funerária, no horário de trabalho dele, quando um ex-colega de trabalho chegou lá. Era o Carlos Renato, pode colocar outra imagem. Esse aqui que tá aqui do lado. Ele tinha pedido demissão da empresa, havia aproximadamente um mês. E pelo que as testemunhas contaram, era um desafeto que o Juliano tinha ali no local de trabalho, ali na funerária. O Carlos chegou a pedir, chegou lá, aliás, uma outra questão que eu me lembrei agora. Eles chegaram até a trocar os dois de turno, pra que eles não se encontrassem. Porque tava havendo problema entre eles. Pois bem, no dia em que tudo aconteceu, o Carlos chegou lá na funerária, já não trabalhava mais lá. Chegou, pediu pra que outra pessoa que estava lá saísse de perto e abriu fogo contra o Juliano ali. Matou o ex-colega de trabalho com dois tiros. Motivação. Aparentemente, o Carlos considerava que a vítima ali, o Juliano, tava tendo um relacionamento com a filha dele e não concordava. Depois, até na reportagem, eu vou comentar mais sobre isso, porque esse foi um assunto que foi levado à tona pela defesa dele no júri de ontem. Ontem, aconteceu esse júri popular e a decisão do conselho de sentença foi de que esse homem deveria ser condenado. Até aí, tudo bem, dentro do que a gente esperava pra um crime desse tipo, homicídio, foi lá, matou o desafeto, condenação. Mas eu imagino que a família da vítima não tenha ficado nada satisfeita com a pena e o regime que foram estabelecidos a esse homem. Quer entender melhor? Põe a reportagem no Maicon Adão, no Cidade. O júri popular foi no Fórum de Pouso Alegre, no sul de Minas. Quem sentou no banco dos réus foi Carlos Renato Sioff, de 47 anos. O homem foi julgado pelo homicídio de um ex-colega de trabalho dentro de uma funerária no bairro São Vicente. O julgamento teve início pela manhã e terminou no fim da tarde. Os jurados decidiram pela condenação de Carlos, oito anos de prisão em regime semiaberto, pelo crime de homicídio qualificado, com recurso que dificultou a defesa da vítima. Esse é o desdobramento do caso que aconteceu em novembro de 2022. Na época, a polícia militar informou que o suspeito, ex-funcionário da funerária, entrou no local por volta de oito e meia da noite. Foi na direção da vítima, pediu que uma pessoa se afastasse e atirou. Juliano Campos Ferreira, de 37 anos, foi surpreendido enquanto trabalhava. A vítima foi atingida por dois tiros no peito, socorrida, levada para o hospital Samuel Libânio, em um carro da funerária, mas não resistiu. Na época, um amigo de Carlos Renato chegou a ser apontado como coautor do crime. Ele teria levado o homem até a funerária para cometer o assassinato. Durante os levantamentos, a polícia foi informada de que Juliano e o autor dos tiros teriam trabalhado juntos por alguns anos e que o relacionamento dos dois era muito complicado. De acordo com o dono da funerária, o ex-funcionário teria pedido demissão há 30 dias e nos meses que antecederam o crime, os dois trabalhavam em horários diferentes, porque já teriam se estranhado. Inclusive, Juliano já teria sido ameaçado de morte porque, segundo apurado pela polícia, o homem desconfiava de que Juliano tivesse um relacionamento com a mulher dele. Carlos ficou quase um mês foragido até se entregar. Segundo a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ele esteve sob custódia no presídio de Pouso Alegre entre dezembro de 2022 e abril do ano passado, quando recebeu a vará de soltura sob a condição de ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Após o julgamento e a condenação, o réu vai recorrer da sentença em liberdade. Nós procuramos a defesa do Carlos, mas por telefone fomos informados que ninguém iria se manifestar. É, na época do crime, foi ventilada essa informação de que a suspeita seria essa questão de um caso com a mulher e tudo mais, mas ficou comprovado depois que não era nada disso. Seria um relacionamento da vítima, um suposto relacionamento da vítima com a filha do suspeito. Inclusive isso foi usado pela defesa do réu ontem, que qualificou o fato como um abuso. E isso certamente teria despertado a ira desse homem condenado aqui. Agora, a minha opinião sobre essa condenação. independentemente de motivação, isso e aquilo, está mais do que comprovado que não foi um caso de legítima defesa. Eu já estou cansado de ouvir advogado falar aquela velha questão de agiu sob forte emoção. Eu já estou cansado disso, como se isso justificasse tirar a vida de outra pessoa. Então, eu não concordo com uma pena de oito anos de prisão, eu acho muito baixa. Eu não concordo com regime semiaberto. Regime semiaberto é a mesma coisa que nada, gente. É a mesma coisa que nada. O cara não está preso. Ele vai dormir no presídio e ele pode trabalhar durante o dia e dormir no presídio. Mas nesse caso, nem isso vai acontecer. Porque ele ganhou o direito de responder em liberdade. Responder não. Aguardar o recurso em liberdade. A troco de quê? A troco de quê? A polícia, a justiça, concede um benefício como esse a uma pessoa que tirou a vida da outra. Hoje, quando o Maicon falou com a advogada, uma das advogadas do réu, do agora condenado, ela disse que não iria se manifestar porque a família tem sofrido demais nesses últimos anos. Eu imagino a família do que morreu. Isso que eu fico imaginando. O quanto a família do que morreu não sofreu. Sofreu, eu diria que muito mais. Porque ele não volta mais. Esse aqui, sequer ficou preso o tempo que deveria. Família dele tem ele lá, inteirinho. Carne e osso. Está condenado? Está condenado, mas não foi preso. Está na rua. E aí? Quem sofre mais? Não é para se competir as dores. Não é uma competição de sofrimento. É uma questão de justiça. Que no meu entendimento, acabou não sendo feita por completo. Vamos aguardar os próximos passos, porque eu tenho certeza que o Ministério Público também vai recorrer. É para a paz, que não é para se saber se tivinem. É isso se apoiar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma